Música Música Bom dia Margarida Bom dia Sanchi Tudo bom Sanchi? Tudo bom Sanchi? Falou sete e meio, pensei que ia chegar antes seu Ah, acabei de chegar? É Ô louco, com todas as chuvas você está tendo que regar né Ah viu só, tem que regar né Mas só foi porque ontem não choveu né É Ficou um dia sem chuva Esse ano está, não sei se foi demais a chuva para você, acho que foi né Foi Começa a chover demais e começa a tragar Principalmente o alface né Aí o alface não gosta não né Mas é, tudo Aí não vem a chuva tem que regar Eu ia perguntar do seu Tarcísio, acabei de ver ele chegando Tá chegando Tá chegando atrasado Tá atrasado? Sabe aquela semente de machixe de gringo que você me deu? Sério? Pegou tudo Já deu? Já tá dando já Já Mas tá pequenininho, mas tá dando Aquilo veio lá da roda, já secou agora O proteio aqui tá até pequenininho também Ah ele morre então? Morre Depois de um ano assim ele morre? Não, ele não gosta de muita chuva, começar a chover ele amarela e seca Ah é isso? É, ele não é de chuvarada não Ô seu Tarcísio Bom dia Tudo bom e o senhor? Graças a Deus não ia Recuperou já? Recuperando Fiquei sabendo que o senhor não tava muito bem né? É, não tava muito legal não Mas tá firme ainda né? Graças a Deus eu vim mexer dentro Deixa eu dar um bom dia pro senhor aí Bom dia Bom dia Jóia Jóia graças a Deus Essa aqui é a sua metade da roça então? Da horta? Essa aqui é a minha E aí o senhor tem vindo todo dia também? É Jó vem aqui todo dia? É, quase todo dia Quase todo dia Não tanto chovendo né É, não tanto chovendo né É Legal Jó vem todo dia Nossa mas tá bonito hein Quando eu vim aqui não tinha nada Não, mas agora tá feio senhor Tá feio? Ô louco Tá feio porque agora na feira da... Vendeu bem Do produtor né Limpou Limpou o negócio né Aham Agora tá começando de novo né Tá começando de novo Ah mas é... É pra quem olha de fora parece que tem muita coisa É Essa cenoura ainda sai alguma coisa aqui ou não? Não Eu vou tirar ela agora Essa aqui sai Aham Precisa ocupar o canteiro pra... Mas tem cenoura ainda? O que que o senhor faz com essas assim? Eu vou tirar ela agora Mas o senhor aproveita ela né Eu aproveito É, dá pra comer né É... Vou levar pra... Já tem encomenda já Já tem encomenda já? É Legal O que o senhor plantou mais aqui lá pra baixo é abobrinha? Abobrinha 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 né Abobrinha né Eu tava falando com a margarida seu Tarcísio Esse ano choveu muito né Acho que foi meio até tipo... Choveu muito Não foi bom pra falar Não foi bom pra horta não né A horta não foi bom não E de esterco tá bom? É tá ruim de... Nós estamos ruim de esterco De pegar né De pegar né De pegar né Porque não encharcou tudo Não seca né Até ontem eu tava lá com a dona Marinha Irmã da Margarida Se carregar bem o sol Semana que vem né Pra você pegar esterco Ah mas eu não tô achando que... Ela ajuda a nós lá não é Eu não acho que esse sol vai... Só só pepino maduro assim né Aí o pepino é pra... Mas você vai fazer o que? Coisa pro porco? Eu tinha semente né Mas... Tá louco mas... Não vai vencer plantar todas as sementes aí Ah não é É que a gente... Tem dó né Tem dó né Trás aqui né Trás aqui Mas o porco não come? Porco não come Pepido Pepino não? Não Ah que bonito que tá hein Isso aqui é couve Ali tem tomate Abóbora Nós já fizemos uma coeta Essa é uma pepina Ah esse é pepino Ah é pepino misturado com abóbora né E o senhor não gosta de estaquear eles? Não é... Essa aí é rasteiro né É É Porque se estaquear acho que ele... Vinga mais né É Sai um pouquinho do chão Ainda mais que essa chuvarada aqui Vamos ver Maduro Maduro tudo né Nossa tudo maduro É Eu não vou andar aí não senão vai estragar Vamos lá ver o que que a Margarita tá fazendo Vai colher a cebolinha? Vai colher a cebolinha? É pra amanhã? É pra feira? É Nossa é cebola mesmo É cebola mesmo de cabeça Ah cebola de cabeça Olha que lindo Não sei se eu perguntei pra você da outra vez Esses CDs aí que você coloca Funciona mesmo pra espantar o passarinho ou não? Funciona Que legal Isso aqui é tiro e queda Passarinho não ganha com uma muda É mesmo? Que legal Ué essa cebola aí já tava plantada quando eu vim da outra vez não tava? Não Não Não? Não Ela sai rápido eu pensei que cebola demorava mais Nossa Essa leira aqui o senhor ajudou a colocar o esterco lembra? Então Essa uma aqui que tem essas couve? É foi daquela uma pra cá Pra cá Que eu tinha colocado pra lá que tinha plantada fácil Essas uma aqui o senhor ajudou eu Uhum Aí depois eu fiz mais essas outras aí Sei Legal Nossa Mas é cebolinha Isso é cebolinha não é cebola É cebolão mesmo Cebolão nossa senhora Falar a verdade eu não lembro de ter visto cebolinha desse tamanho não viu? É Essa cebola você vai vender assim em fresca mesmo né? Você não vai secar né? Não vou vender ela fresca assim mesmo Ela já tá no ponto de colher se fosse secar ela ou não? Já Já também Já tá Já tá até passando já Deixa eu ver que tem alguma e tem que foie mais ó Então Eu pensei que Ah é já passou né? Aí essas uma aqui ainda tá Dá pra senhor aproveitar a cebola e a foia que ali já não dá mais Aham É só a cebola É só a cebola Aí você guarda na sua casa isso aí? Isso aqui? É Eu levo final de semana na praça e sai tudo Então mas é amanhã né? É Então mas eu quero saber onde você guarda Se for você guardar aqui Ah não em casa? É na sua casa né? Guarda em casa É porque senão isso aí eu acho que mela né? Deixar aqui no lugar quente É mela Se deixar aqui é mela tudo Tá molhada né? Tá muito molhada né? Ô Margarida você não planta aquelas taioba, oropronóbia, essas coisas ou não? Eu planto mas é na horta lá de baixo Ah lá de baixo Tá certo Legal Aqui agora eu plantei batata doce, cenoura né? Você tem bastante coisinha variada né? É É Azedinha Esse aqui é o agrião do seco Ah agrião do seco esse aí, deixa eu filmar É azedinha que eu tô lá na frente Esse aqui é o agrião do seco Isso E esse tomate? Tomate pera? Que que é isso? Parece um tomate É tomate né? Tomatinho É Esse aí eu nunca vi desse jeito não Margarida Tupinitinho né? Bonito é, bem diferente esse tomate Mas aqui tu vê ó ele Mas ele não gostou não da chuvarada né? Não é chover ele estraga tudo Ele não é igual aquele cereja não né? Não é? Não ele não aguenta O cereja também gosta muito de chuva não? Não, não gosta mas ele segura mais né? Aí tu vê ó Isso aqui é o cereja Ah A cabaça A cabaça Ali ó Aonde que tá? Tá com cabacinha ó Tá aqui Eu vi, vi, vi Bonitinha Isso aí você vai vender quando tiver seco né? Nossa É porque tem gente que come isso aí né? Ah não sei Quando tá novinho assim é Ah legal, mas tá muito bonito essa horta viu Margarida? Muito legal Nossa esses dias tava tudo tampadinho de alface Mas mesmo com a chuvarada você conseguiu tirar? O liso derreteu duas leiras Estragou tudinho Estragou tudo O crespo aguenta mais? O crespo aguenta mais A lisa ela começa a chover ela derrete Aham Ela vai derretendo por baixo Aí derrete tudo Certo Certo Aí tem a vagem também Só que tá A vagem tá legal né? A vagem por que será que a vagem não sai? Agora é tempo dela né? Eu acho que é o lugar aqui Porque lá na beira cerca Lá o Sr. Tarcísio plantou O Sr. Roy Tá lindo Tá verdinho É pode ser o lugar mesmo Aí é o lugar Não pegou uma terra mais ou menos boa né? E aí apareceu alguma novidade de planta aí não? Trouxeram alguma planta nova pra você? Ainda não Ainda não Não tem um... O Sr. Baltazar ele... Ele falou pra mim que vai trazer... Ele trouxe uma muda e vai levar lá em casa de... Do que é? Sabe aquilo que come, que passa na televisão, que pica, que coisa boa? Que pica? Não, que amortece, é boa como é que chama? Ah, jambu? É! Ele disse que trouxe a muda e vai trazer pra mim Será que dá aqui aquele negocinho? Vou tentar pra ver né? Ah Eu sempre quis arrumar, mas eu não conseguia Mas porque que você quer fazer com o jambu? É pra vender ou você quer experimentar, vai que gostei? Pra gente experimentar porque gostei né? Amortecer, vai amortecer Legal Ah, o quiabo tá saindo também né? Quiabinho Quiabo Giló Giló O tomate de árvore Esse aí é tomate de árvore né? É Você já tinha plantado dele ou não? Já, eu sempre tenho Você gosta de comer isso aí? Eu acho meio sem graça Eu gosto Você gosta? Você come salada ou você faz o que? Não, eu coloco no prato Quando eu coloco o prato Isso aí? Você pica uns pedaços Não, espreme ele Ah, você espreme Ah, fica um tipo de molho Fica zedinho Fica gostosinho Ah, é um molho mesmo E dá pra fazer molho com esse daqui também O senhor casca ele e refoga ele Fica uma delícia moinho Aham Faz o molho na hora ou deixa guardado? Como que é? O senhor faz na hora Faz na hora, né? Legal Vai ter abobrinha também Tem uma tradição aí Abobrinha? Vamos ver se eu acho ela Ah, achei lá Tá bonita Eu gosto dessa abobrinha aí, esse tipo Como é que você chama essa abobrinha Margarida? Esse tipo aí? Fala abobrinha caipira Abobrinha caipira É a que você conhece Tem abóbora menina, né? Tem Tem Eu gosto de saber os nomes Pimentinha e manjericão, né? Pimenta e cambuci Pimenta e cambuci Pimenta e cambuci é fraquinha, né? É Fizales Essa aqui é a Fizales, né? Você já tirou alguma coisa dela ou não? Já tirei sábado passado Tinha alguma Ah, tem algumas aqui embaixo Tem aqui, é Semana passada eu levei um potinho lá na praça Ô Margarida, o que é isso aqui? É coco? Isso aí é palmeira Mas é você que plantou aquilo ali? Não, é o dono do terreno que plantou Ah, já tava aí aquele dia? Ah, não lembro É que aquele dia a terra tava tudo bagunçado, né? É, eu nem reparei nisso aí, né? Mas já tava aí sim Aqui tem um negócio aqui, não sei se é mato Isso aí é azedinha Não, pra cima da azedinha Pé de pimenta É um pé de pimenta? Pimenta e cambarim Ah, nossa, mas tá muito criado essa pimenta Eu nem reconheci Ali na beira da cerca, que eles vão ler tudo é pimenta e cambarim ali em cima É, aquele lá eu conheço, mas é a mesma? Essa aí eu acho que é da cambarim grande Ah, porque a folha tá muito maior, né? Tem a salsinha, tem o... Peterraba Peterraba Como é que você chama isso aqui? É a couve chinesa? A selga? É a selga A selga, né? Tem o peixinho Peixinho O peixinho gostou, né? É o peixão mesmo, né? É o peixão É o peixinho O peixinho O peixinho O peixinho Eu gostei tanto do seu Tarcise É? Eu achei muito bom Eu levei lá pra ele, ele não quis Ele não quis, né? Eu achei muita graça, né? Eu levei lá pra você comer, seu Tarcise, você não quis, lembra? Eu achei muita graça Eu sei Eu não sei fazer, né? A gente não sabe fazer, né? Não, mas sabe como que é que faz? Pega o dente e a boca e come Só isso? Cru, é Aqui a cerveja tem grandinho Tem uns grandinho, é Então lá em casa já tá grande, já dá pra comer os que tem lá em casa Agora se melhorar Melhorar o tempo ele sai, né? Se melhorar Tem bastante saída, né? Ô Margarida, você sabe que eu olhei na internet Dá pra fazer esse machixe aí Você abre as duas pontas Tira por dentro e coloca a carne moída e bota no forno Recheado Aí é capaz do seu Tarcise gostar, viu? Aí é capaz de comer É, aí cheio de carne Aí é capaz Eu sabia, eu sabia que era por isso que ele não gostou, viu? Vou fazer com carne Fazer com carne pra ver se o homem não come, né? Se for carne, meia gorda aí, você vai Isso é mandioquinha salsa? Isso aqui é mandioquinha salsa É da amarela, não? É da amarelinha Da amarela É Eu tava com umas mudas, eu não dei pra você não, né? Não Você que tinha Isso aqui foi a dona Cida do treino que me deu a mudinha Foi ela? Foi Mas então foi eu que eu dei pra ela Ela não plantou então, porque lá é muito... Lá é muito sombra Ah, então foi essa que eu dei pra ela Olha só Sabe onde que a gente arrumou? Nós arrumamos lá em São Bento do Sapucaí Lá no bairro do Serrano Lá é a região mesmo Lá Faz tempo Porque ela é mais seco que aqui Ai que legal Eu até comprei umas mudinhas, mas derreteu tudo agora Esse daqui parece que... Não, essa aí vai sair E ela gosta de lugar sim, viu? Tornel de bom coração pra dona Cida, dona Cida de bom coração Mas eu gosto que a semente anda, Margarida Eu acho bonito isso Ela tem que andar mesmo Eu gosto disso Ela tem que povoar a terra com essas coisas boas assim, sabe? Que é forte, né? Eu sou checo Fale, Sr. Tercílio Eu... Eu tô achando esse... Essa terra aqui Mais vantagem Que lá do Sebastião Lá Passa que ela é mais moiado É, e aqui é mais seco, né? É mais seco E a terra mais seca é melhor, pai Aham Nossa, mas deu um pepido pra valer, viu? Que bom Também que ela tá nova essa terra aqui, né? É nova, ué Mas se eu... Veja quando Preciso jogar um carcaro nela, né? É, a Margarida me falou Até minha terra ela tava muito ruim Quando eu vi a Margarida jogando calcaro Eu falei, nossa, esqueci do calcaro Eu joguei e minha terra ficou maravilhosa Caralho, é uma beleza, é O calcaro é muito bom, né? Muito bom As plantas do senhor Tá bonita lá Ah, você viu meus vídeos, Margarida? Eu assisti o vídeo Nossa, eu tô meio susto, Margarida Porque... O senhor tá morando, senhor Chico? Eu moro lá no bairro da Santa Bárbara Sétima Travessa Perto do lado do seu irmão Pra baixo do seu irmão ali Pra baixo não Pra cima do seu irmão Seu irmão mora na sexta E eu moro na sétima Vamos ver o que a Margarida vai plantar lá Vou plantar semente de beterraba Beterraba? E aí, você não tá comprando mudinha mais, Margarida? Compa, Margarida Como é que você planta? Uma por uma ou não? Uma por uma Nossa, com essa mão cheia de terra aí Pegar uma semente é meio complicado, né Margarida? Ela vai esconder no meio e dá sujeira, né? Não, mas ela gruda, né? Aham Olha lá, tá vendo? Ela cai, já acho ela Tem que ter o olho bom, né? Pra encontrar a semente Essa terra aí, você já tinha plantado Você nem botou mais coisa nela, né? Não, é o esterco O esterco daquela vez ainda? Isso Nossa Como que dura, né? Também porque tá chovendo bem, né? É Será que a próxima planta que você plantar aí Talvez você tem que botar um esterquinho, né? Não, agora a outra que eu plantar Vou ter que colocar esterco, né? Vai ter que colocar já, né? Aí a serrainha A serraia A serraia A serraia Não pode arrancar daí não Tem que deixar da semente Tem que deixar da semente, é isso aí Esse pé que tem do lado aí o que? Que é brócolis? Esse é... é brócolis Brócolis Combo e flor agora no calor não sai, né? Seu Chico, senhor lembra aquela umba que eu plantei o brócolis com o flor que eu tinha que o senhor estava aqui? Sei Eu não aproveitei nenhum Chuvarada Nossa, deu desse tamanho assim Era do ninja Perdeu tudinho Até o brócolis perdeu? Perdeu, não aproveitei nada Ficou tudo preto Mas é a chuva A chuva? É, porque choveu demais essa época mesmo Mas diz que antigamente chovia sim, né? Agora que deu uma parada Mas diz que essa chuva era normal aqui antigamente Antes subia, tá mais pesado, né? Agora até que... Parece que deu um frio, deu um inverno fora de hora, né? É... Chove todo dia, né? Enxerga muito, né? Pois é, chove todo dia, não dá trégua, né? Tem planta, não gosta de muita água Ô Margarida, eu vou trazer uma planta pra você, acabei de lembrar Uma tal de Bertalha Já falaram pra você dela ou não? Não Ela é interessante também O povo daqui não conhece E agora é o tempo dela É o tempo do calor e da chuva Ela gosta de calor e chuva Essa gosta Eu vou trazer pra você Eu podia até ter trazido hoje, mas nem correu, mãe É de comer? É de comer Ela tem gosto de espinafre, sabe? Ah, legal E ela é assim, você larga ela, sabe? Não precisa cuidar É só você plantar Que ela vai se cuidando Tipo uma taioba assim, sabe? Mas ela é meio trepadeira Não, não é O povo daqui não conhece Mas se você levar pra vender lá, você vai ver O povo vai começar a gostar E eu quero que comece a ter essa planta aqui também, sabe? É A gente tem que plantar alguma coisa mais diferente É, pra atrair o ferguei, né? E também é gostoso Eu não sei Eu gosto de descobrir coisa nova, né? Não, mas eu também gosto assim As coisas novas, assim Porque tem coisa que a gente A gente mexe com planta Mas tem planta que a gente não conhece É legal, né? Margarida, isso aqui é salsão? Isso é salsão Nossa, agora eu vou falar um negócio pro seu O meu tá duas vezes maior e mais bonito Nossa, essa uma aí já é a... Já é brota? É, que eu cortei Ah, você cortou Por isso que tá assim É, por isso que ela tá assim Mas aí ela ficou bonita Se eu cortar ela, ela brota de novo Só que ela fica fraca, né? Ela fica mais fraca, é Aí ela não sai, dá pra você se... Mas o sabor é bom também Pra botar numa sopa É, mesma coisa Só tá miudinho, né? Porque tem gente que come de salada O talo disso aí, né? O branquinho Mas dá pra botar numa sopa Que fica uma delícia É isso, um caldo Esse aqui o senhor já conhece, né? Esse aqui eu conheço É o... Como é que você chama isso? É cebola aia? Cebola aia Eu chamo de alho de pobre Ou nirá É de pobre porque ele não acaba nunca, né? Então você não tem que ficar gastando pra comprar alho Essa é uma que eu cortei ela também Pra você ver como é que ela já busca Não, isso aí não acaba mais Se você não deixar o mato subir nela, né? Da sombra, ela não acaba mais Mas vai plantar aí, Marguerite Vai pra lá que eu vou assuntar Ali a gente já terminou mesmo? Ah, é, já acabou lá Será que já sai cenoura? Se você tiver cenoura eu quero um pouco Umas duas ou três pra comer esses dias aqui Ah, você plantou uma xixe aqui também Aqui, senhor Chico? Ah, essa aí tá boa Se eu separar umas duas dessas aí pra mim tá bom que eu vou ficar uns dias aí Ah, mas dá dó de arrancar, tá muito nova, Margarida É, tá novinha É, tá dó A ver se o Tarsís vai arrancar uma maiorzinha lá Ele tá arrancando lá, deixa eu pegar Eu pego lá Isso aqui tem que expir a mãozinha É, ela tá muito novinha Tem uma maior, outra menorzinha Mas tá bom Ô, você tem uma planta ali, ó Nessa, no meio dessa carreira aqui Isso aqui Isso aqui é de comer? Essa uma eu também tô querendo descobrir o que que é Mas já me falaram que isso aí é de comer É de comer? Mas eu não sei o nome, é Já me disseram o que é Você conhece, senhor Tarsísio? Essa uma aqui Conhece? Não, né? Eu ponho um punhado, levei na praça Pra ver se eu descobri Pra ver se alguém conhecia, né? Mas ninguém sabe o que que é Eu já vi alguém falar que come isso aí Eu até ia arrancar ela daí Mas você já cimentou? Eu maciguei uma folhinha, ela é meio azeda pra amarga Depois aí eu cuspi, vai que é veneno É meio azeda pra amarga, é isso mesmo Ó, vamos ver Às vezes alguém no vídeo conhece, né? É Vamos mostrar lá Se a galinha comer, o coelho comer é bom Mas agora eu não sei se é de comer, se é flor Ah, não parece que é veneno, né? Veneno não é, porque o veneno você põe na boca Eu mastiguei ele esses dias Não aconteceu nada, né? Bom, eu não engolia, né, Sérgio? Porque eu cuspia, né? É, eu também cuspia, agora não comei nem engolia, não Não tem que morrer já não, Sérgio Tem que plantar um pouco de verdura Tem que plantar pro povo, né, Margarida? É, ué Quem mais é que planta? É o seu, seu Tarcísio, a Graça? Que planta sem veneno? A Graça, a Carme, a Madalena Ah, tem bem gente então, né? Ó, cigarra cantando, eu acho que vai chover, hein? Não é não? É Parece que tá chamando a chuva Calor, né? Calor Agora que hora? É seis e pouco da manhã É, agora chuvou pra baixo lá, né? Choveu? Choveu pra lá onde? Santa Bárbara não choveu nada Ontem... Aqui também choveu Não, passou sem chover Eu só vi os clarão a noite, assim É Deu os clarão, né? Deu os clarão, mas não foi aqui Eu pensei que ia chover, mas não choveu nada Eu acho que foi tipo pra lá, né? Ventou pra burro e não veio a chuva Ventou lá? Lá em cima? Vendo a noite, de madrugada Aqui eu não... Bom, eu não vi É que você dormiu bem, né? Mas eu não baiei Não vi não Margarida dorme bem Trabalha muito, dorme bem Ai ai Ô Margarida, seu Tarcísio Não tem ninguém que venha ajudar vocês aqui na horta? Nossa Tem que ajudar, tem até ajudado ela Não, mas outras pessoas Não Não Ninguém quer aprender, ninguém quer nada São três pessoas de fora, seu Tarca, planta tudo Ah, não conhece, né? Faz bagunça, sabe? O gente de fora faz bagunça? Ah, faz bagunça, né? Até ensinar o serviço, né? Corta a planta, né? Vai arrancar mato, arranca a planta, né? É, arranca o pé de planta Mas vocês querem ajuda hoje, alguma coisa aí? Hoje tá tranquilo, Zé Ah, hoje tá tranquilo? Tá tranquilo Não, se tiver precisando de uma ajuda aí, dá pra ajudar também O meu Tá faltando só plantar Tá faltando plantar? É, eu vou pegar a bunda e... Vai plantar hoje, não? Não Não Mas, é... Tava boa a volta aí, mas... Tirou muita fácil aqui, nossa Esses canteiros aí, tava tudo cheio Não, mas ainda tem, né? Só não tem quantidade pra vender e pra... Tirar uns troquinhos Mas teve boa a feira então? Ah, tem que ver... Eu... Eu não posso clamar, não Não? Porque o que eu mandei lá, ela vendeu pra mim, né? Por que que o senhor não vai vender lá, seu Tarcísio? O povo gosta de conversar com quem planta? Não, mas é que eu... Combinei assim com ela, né? Eu levo pra ela, né? E aí ela vende... Aí ela vende o meu e vende o dela, né? Entendi O senhor não gosta de ficar na praça lá, então? Ah, não, se for preciso, quando ela parar, não quiser vender mais e eu puder... Aí eu... Aí só vai Eu vou, né? Que sempre eu me... O cantinho de lá, eu vou vender o meu, sabe? Mas se tiver alguém pra vender, você não prefere deixar, né? É, eu prefiro... Coiçar, né? Aham, tá certo Porque aí... Tem que levar pra ela, né? Então eu aproveito e levo eu, né? Tá certo Eu dou uma vez, eu dou uma grandinha pra ela O dia que vende bem, eu dou uma grandinha pra ela O senhor dá uma a mais? Então Como é que vocês fazem? Ela ganha uma metade? Uma porcentagem? Como que é? Ela vende tudo de classe pra mim Eu cheguei em casa pra fazer conta aí Se o senhor rendeu, aí eu dou um trocado pra ela Ah, o senhor dá conforme o que rendeu? Eu dou a condução pra me levar e buscar ela Ah, o senhor leva ela também lá Ah, entendi É, eu levo a mercadoria dela e vou buscar lá de tarde Entendi E aí conforme o que vendeu, o senhor dá um tanto? É, eu dou um trocadinho pra ela Entendi Trocadinho É porque... Eu tenho um compromisso, aquilo ali é um compromisso meu Entendi, uma mão lava a outra, né? É, é um compromisso meu Aham Então chega aí, enquanto ela vem embora eu não posso fazer nada, né? Porque eu tenho aquele compromisso Só tem que ir lá buscar depois, né? Ah, entendi Eu não tinha pensado nisso Então eu faço isso, então ela vende pra mim Eu entendi, tá certo E eu faço o carreto pra ela Faz o carreto, é E se a venda foi boa, dá um trocadinho Dá um trocadinho pra ela Que legal, muito bom É bom trabalhar assim, né? É, é bom trabalhar assim, né? Agora, o dia que ela falasse assim Eu não vou vender mais pra você Aí eu pego o meu mesmo e... E vai lá, né? Tá certo É que eu acho gostoso vender na praça lá Encontrar o povo, contar a história da planta, né? É Falar assim, ah, isso aqui tá melhor, isso aqui tá mais fresco É, tá Faz desse jeito Eu gosto de conversar com freguês Acho que eu sou É bom mesmo Parece que eu fico melhor depois que eu converso com freguês, sabe? É Porque a gente tá dando um produto bom, né? É, a gente tá vendo lá Sem veneno, é gostoso É, compensa o senhor trabalhar, né? Exatamente É isso mesmo Compensa, dá mais ânimo pra trabalhar, né? É, vai, gente É isso aí E outra coisa Se eu vim, se eu vim fazer uma filmagem Que você não acha nada aqui Dizem que o senhor perdeu o seu tempo, né? Não é verdade? Não, mas sempre tem uma conversa, né, sr. Torcido Não é só as plantas, é a conversa também É, bate um papo, né? A conversa é importante também Esse dia eu tava falando pro marido Nossa, faz tempo que eu não vejo o seu Chico É, é porque eu mudei pra Santa Bárbara É E lá a estrada é muito ruim Quando chove eu evito sair, né? Bom, e é gostoso morar lá, né? É muito bom Foi o melhor lugar que eu morei aqui, foi lá É Assim, ou cheguei no dia Eles já vieram trazer comida pra mim Já falaram, ó, pode pegar coisa da horta Aí Fica à vontade Parece que eu era da família já Aí que tá o negócio Não é bom isso aí? Tão bom assim, né? Muito bom É muito bom Aí dá vontade até de ficar mais lá por causa disso Mas o senhor vai continuando lá Eu sei lá, eu sou meio andejo Eu gosto de andar Eu sou meio cigano, seu Torcísio Não tem parada não Eu gosto de andar pra conhecer coisa nova Mas o... Eu sou muito bom pessoal lá Eu pensei que o senhor morava mais lá na serra, não Eu moro perto, né? Eu moro perto, ali é Oito quilômetros é perto até, né? Seu Torcísio tá com quantos anos, seu Torcísio? Eu tô com 76 agora 76 E tá firme aqui na horta ainda, né? Tô firme, graças a Deus Opa, Deus ajude que o senhor continue Eu não parei não Ah, o senhor não parou? Nem naqueles... É porque eu não vi o senhor aqui Eu pensei que o senhor tinha parado Não, aqueles dias que eu ia muito Fazer exame Fazer... Na cidade fazer exame, né? Então eu não tava aqui, né? Tá certo O senhor ia guiando mesmo? Mas... Não, eu não tô guiando mais São José, não São José, não É muito complicado lá, né? É complicado Eu já tomei lerdo Não adianta, não adianta, né? É bom não abusar, né? Então eu sou devor de ônibus Eu não pago nada, né? É Alguma vez eu preciso posar lá Ele teve exame, precisou internar, né? É Precisou internar As copinhas que eu fiz Aí eu fui, posei na casa da minha filha Minha filha devoiou lá, né? Meu irmão posou comigo lá no hospital Então... Eu de carro não vou, não Mas não compensa, né? Não compensa A cabeça fica mais tranquila também de ônibus, né? É, mais tranquila Legal Não adianta, né? Se eu facilitar, né? É O senhor tem que entender que chega um tempo O senhor tem que parar Tem que saber respeitar o limite do corpo Tem Mas graças a Deus trabalhar aqui eu não parei não Que bom Aí eu... Aí eu... Seis dias passados, o coitado da Margarida Não tava podendo vir capinar a rama dela ali, a mandioca Hum Aí eu tava meio... Meio à toa O meu já tava limpo, né? Eu falei, ah, vou lá capinar pra ela Nem falei, nem falei pra ela É Vim ali com a pneia, né? Ficou sabendo Ficou sabendo Ficou sabendo Depois que viu, né? É Ah É, então eu gosto de trabalhar, né? Você não consegue ficar parado também, né? Eu não consigo Então... Legal Mas vamos... Vamos tocar a vida, né? Vai tocar Enquanto Deus... A hora que Deus falar agora é só uma hora Aí é uma hora, né? Só vai de bom grado Fazer o quê? Então tá bom É isso aí Parabéns, seu Tercise É engraçado Nessa idade o seu tá trabalhando ainda, né? Ah, tem muita gente que não tá... O novo aí não vai, né? Já encosta, né? Encosta É Qualquer coisinha, né? Pleno já não... Já... Motivo pra não fazer... Pra não trabalhar, né? Mas eu... Eu... Eu passei meio nervoso esses tempos atrás, né? É Deu um susto Será que chegou a hora? Tá chegando a hora É Graças a Deus Legal Aí É É É isso aí Vai, vamos trabalhar que eu vou ver o que a Margarita tá fazendo Deixa eu ver quem tá meu... É o Giló, né? É o Giló, né? Mas esse Giló que fica na divisa é de quem? Os que dá pra lá é seu? Os que dá pra cá é dela? Não, esse aqui é meu É seu Esse aqui é tudo é meu É Esse Giló, ele é mais compridinho, né? É Ele é diferente o gosto dele? É A turma gosta mais desse, ó Por que será, hein? Ali O povo gosta mais desse que é do... Do que do redondinho É Por que será? Não sei Diz que é meu Diz que é menos amargo Ah, então é isso É o menos amargo Ah, eu... Nessa feira aí eu tirei muito Giló e vendeu tudo Falei, eu achei que não ia vender, ué Mas o povo gosta É O povo gosta Eu gosto muito Aí deu uma... Uma mulher que... Tem propriedade, fazendo propriedade ali, né? Uhum Veio ali, eu tava roubando as coisas, né? Falei assim, ó Esse Giló aqui é o melhor do mundo Olha só Ela é... Ela é de São Paulo, sabe? Aham Esse Giló aqui é o melhor do mundo O senhor já comeu Giló cru? Não Cru não Cru ele é... É... É brabo, né? Não é nada Posso comer um? Pode comer, pode tirar a vontade Vou pegar esse pequenininho aqui Aqui, ó Pode tirar a vontade É amarguinho Mas eu gosto de amargo Só de saber que isso aqui não tem veneno Pra mim já é... Eu tô comendo É... É que aqui não existem essas coisas, né? Mas eu vou falar uma coisa O amargo dele é igual do outro pra mim Mas é isso Falaram que é... Que é menos amargo, né? É Mas é o serraia 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 antigamente era amarga Era gostosa A serraia hoje não é boa, viu? Ah que isso, como é isso? É a mesma planta? É a mesma planta? Mesma planta, eu não sei Seu arranca não... Faz ela... Uma saladinha... Não tá amarga aí de primeira Era amarga mesmo Ah, mas tu sabe o que é? É... Eu acho que quando ele vai ficando mais velho Vai começando a gostar do amargo É... Criançado não gosta mesmo É... Mas os velhos sabem que faz bem O corpo parece que perde o amargo É... Dava até dó de capinar o feijão Precisava cortar o serraia Dá dó, né? Mas a gente trazia Pacote de serraia pra casa assim, sabe? A galinha comia O porco comia Comia e a gente também mandava E as pessoas também comiam No feijão Era bom Afogadinho assim É... Eu gosto muito O senhor plantou cebola igual a margarida também, não? Plantei a minha e eu já comi É... Plantou na mesma época aquela, não? Não, eu plantei por último Por último Antes um pouco Antes um pouco É... Ela tem só cebola ali de cheiro, olha Essa cebola novinha é bom, né? É diferente, né? É bom A minha eu comi e... Secou meu já Ah... O senhor botou em resto? É... Eu pus em resto e botei umas três Uns três bracotinhos lá Tá lá na sua casa Aham... Legal O dela tá bonito, né? O dela tá... Tá lindo Tá boa cebola Aquela ali ela falou que é cebolinha Nem é cebola A de baixo É... É cebolinha É... É que tá tão grande É... A de cabeça é essa aqui, né? A de cabeça é essa que tá aqui, é... Isso aí Vai lá trabalhar, seu torcido Não vou atrapalhar vocês É... Vai lá Eu que atrapalhar Não, vocês não atrapalham lá, eu que venho atrapalhar aqui Olha, a Margarida já tá juntando as coisas aí Isso aqui é pra amanhã pra feirinha, né? É... Olha que bonitinho Eu acho tão legal, Margarida Eu acho tão legal, Margarida Porque é um pouquinho de cada coisa, né? Isso, acho que tá duro que é bolo Tem que baixar Ai... Com essa chuvarada ainda tá duro de tirar E pino invadiu ali as coisas, ó Mas se você tivesse uma... sabe aquelas colher de pedreiro? Ou uma... tem uns negócios de jardinagem assim que é bonzinho, né? Eu tenho uma, tá ali na casinha, né? Ah, mas eu acho que vale a pena então, né? Dá dó, né? Dá Eu tenho dó, quando as plantas vão invadir numa outra Eu tenho uma dó de arrancar uma delas Eu tenho que deixar mexer daí ela sente É, mexer sente, né? Ela começou a lastrar e eu tava trabalhando aí Ela invadiu tudo aí E ali pra baixo é milho e mandioca É, milho e mandioca Moranga, tem uns morangona lá dentro Tem uns moranga Isso aqui é batata doce Que batata doce que é essa, Margarida? É, ela é cor de cenoura Ah, é aquela cor de cenoura Por dentro, né? É, por dentro e por fora Ah, por fora também? É, o senhor pega a minha cor de cenoura É, por dentro e por fora Que legal Aí eu consegui essa muda aqui Aham Esse aqui é o safrão Ah, isso que eu ia perguntar Esse aqui é safrão, né? Você quer levar alguma coisa dessa aqui? Ababrinha, pepino? Só se for um pepino, Margarida Eu vou pegar lá Depois o senhor escolhe lá Eu quero um pepino só Já tá bom pra mim Eu tenho coisa lá em casa também Mas pepino eu não tenho Eu não plantei Então aí eu vou colocar aqui Depois o senhor vê qual o senhor quer Tá bom Tá Você não bota na sombra não, Margarida? Eu vou colocar cenoura pra lavar, né? Ah, você vai lavar Ah Se eu não bota na sombra dessa aí pro seu Chico O meu lá tá muito fininho Não, ó, aquele você usa bom já, Margarida De cenoura? É Pra pegar, pra pegar Aqui, ó, seu Chico Eu esqueci pra quem não conhece É A semente do... Da bucha? Ou é da cabaça? Não, da... Qual que é? Do machixe mesmo Ah, do machixe Eu vou separar que tem semente de aboba junto Ah, por isso que... Tem semente de aboba, tem semente de feijão Então, tem uma pessoa que tava querendo semente disso aí Eu ia mandar pra ela Só que eu não vou nem falar isso no vídeo Se não todo mundo vai querer, né? O senhor quer levar? Eu quero levar uma... Se você me der umas três ou quatro Então tem uma senhorinha também Que pediu pra mim Eu vou levar lá Vou deixar lá que eu tô nascido Aham Pra divulgar Essa mão suja, Sofia? Mão suja é mão de quem trabalha, Fia Você vai me dar isso aí tudo? Vou Tá, então pode dar que eu boto no bolso aqui Vou pegar mais, então Não, não Mas tá bom isso aqui já Bom, se você me der mais Eu vou dar mais pras pessoas Não, pode dar Pra espalhar, né? É Seu Tarcísio não trabalha descalço, seu Tarcísio? É? Seu não trabalha descalço? Não É bom trabalhar descalço Faz massagem no pé Não é acostumado, né? Não é acostumado, né? Não é acostumado, não É que você é um sapato velho É só você, Margarida É só você É que você é um sapato velho Tem que pôr Mas antigamente você trabalhava descalço, né? É que eu trabalhava descalço Não, eu trabalhava descalço Não, quando é que... Eu tava no extremo Você não vai Aquele espinho Entrava no pé, ué É É Quebrava o espinho E não entrava só no pé Porque foi só no pé, né? Mas agora só no pé daí Tá muito fino, né? Tá muito fino, né? Tá muito fino, né? Ah, Margarida Não perdeu o costume, não Ah, pegou a do chinelo Não dá, né? Ah, não tá nem de sapato Eu chego aqui de bota Só quando tá muito barro mesmo É, eu Aí fica pesado Fica pesado É ruim, é É Não atrapalha em trabalhar Maracujá E esse maracujá Será que dá, Margarida? Não sei não Aqui é a vagem que eu seleciono Ah, essa aqui que é a vagem, né? Que deu Essa uma aqui tá bonita Nossa, tá bonitinha, né? E lá deu tudo secujado Eu não aproveitei nada É, pode ser a terra ali Muito esterco Será ali? Será que é isso? Pode ser, né? Às vezes é muito esterco novo Mas eu coloquei só na cova o esterco É Eu acho que aqui bate mais sol Bate mais sol Bate mais sol Mais arejado aqui É Pode ser isso mesmo, né? Porque deu bastante Você também tá bonitinho É, mas vai ver que é chuva também, né Margarida? E é bicho que come, senhor Chico Ah, mas é Eu acho que é enferrujado mesmo Ou é lagartinha que come e depois fica assim, né? É, algum bichinho que come Que come e depois fica esse machucadinho aí Pode ser também É um buraco Ou eu tava falando com o seu tarcísio O esterco tá ruim agora de pegar, né? Esse daqui tu eu conheço, né? Eu conheço Esse aqui é o boldinho, né? Nossa, é uma beleza pra dor de estômago, né? É, gostoso Tem gente que chama de tapete de Oxalá Pessoal de Umbanda E... como é que tem mais nome disso aí? Esqueci o nome É bonito, ele é decorativo também Que dá uma florzinha, né? Ele dá pra roxa, né? Dá muito lindo ele Aí, tirou o sapato de novo, né? Eu não vou contar que a gente tá carregando a chumela Mas você sabe que é bom pra saúde trabalhar descalço? Faz massagem no pé e no pé tem relação com toda a nossa saúde, com os órgãos É... Ah, você vai... Vem? Vou pegar o mato aqui, ó Ah... Agora isso aqui vai fazer adubo de novo Mas você bota onde isso? Eu coloco lá na beira da cerca Ah, você bota na beira da cerca e depois você pega lá É, depois eu trago pra cá Essa aqui é covo bruxela ou não sei o que? É covo bruxela, eu tô vendo Mas... Já colheu ela alguma coisa ou não? A pessoa ainda não cai, é? Me plantar outra coisa? Tô demorando demais? Mas ela demora mesmo, viu? Aqui, ó Ah, olha assim Mas aí é... Mas você sabe o que eu acho? Que eu acho que isso aí é... Agora no verão ela não vai dar não, viu? Eu acho que é mais coisa de inverno Eu acho que eu posso arrancar ela, né? Você quer que eu olhe na internet? Eu vou olhar pra você Se eu puder fazer favor Eu não vou olhar agora Eu já olho pra você Que eu acho que isso aí não vai dar agora não Nossa, faz tempo que tá aqui Isso aí é de frio Ah, então não vai dar não Eu vou olhar lá, pera aí Margarida, eu olhei lá, pode arrancar Pode Sabe por quê? Falou que é a época do inverno Ela suporta até geada isso aí Até menos zero Abaixo de zero Então se você plantar ela lá pro mês de março, abril Aí capaz que você vai colher no inverno, né? Mês de abril, acho que é o melhor Agora, agora é só você comer as folhas, né? Igual couve A folha dela é dura, né? É meio dura, né? Eu gostei da folha de alão Dá pra galinha então Ela é gostosinha, viu? Você faz um refogado dela, nossa senhora Bota no cozidão, sabe? Ela dá tipo repolhinha Ela dá um repolhinha, é isso mesmo Aqui já não tá da repolhinha Mas o repolhinha fica desse tamanho, assim ó O tamanho de um limãozinho galego, sabe? Ela quer ir por causa que não é época dela Não, agora ela não vai Ela já tá com cara que não vai mesmo Pode arrancar Já ganhou um canteiro aí, Margarida E você tá fazendo pamonha, fazendo geleia, Margarida? De vez em quando eu faço Tem muita gente vendendo geleia na praça, né? Muita concorrência Aí a gente dá uma parada, né? Porque... É É Pouca gente pra comprar E muita gente pra vender, né? É que geleia é bom porque não estraga, né? Daí Eu tô vendendo mais a amora mesmo Ah, você vende a fruta mesmo? É O limão também acabou agora, não dá pra fazer O limão cravo também acabou, né? Não dá pra fazer o doce Gente, eu queria ver alguém fazendo doce da casca do limão, viu? Eu sei fazer, mas eu queria ver alguém da roça fazendo Deixa eu comprar o limão Se tiver limão, você chama aí Chama, ó, senhor E os artesanatos, você tá fazendo ainda, não? Não dá tempo mais, senhor Chico Não dá tempo? Agora só aqueles um mesmo que já tinha É o que já tinha O negócio de horta não dá tempo pra fazer mais nada Ah, é, você tem a horta lá e a horta aqui, né? É E eu trabalho fora também, né? Ah, eu trabalho pros outros, né? É Arrumando uma cerca, cuidando do jardim É, dou horta Faz horta pros outros também? Faço Quantas horas você dorme por noite, Margarida? Não sei, eu acho que quando eu deito a noite nem vez nem chupa Você nem o acha Você deita a hora que acabou o serviço, né? É Tem dia é meia-noite, quase uma hora Aí fica arrumando as coisas lá em casa E aí quando vê tem que acordar cedo também, né? É Você acorda com o sol ou não? Mas só fica meio da lá pra cinco horas, cinco e meia e eu já acordo não consigo dormir mais não Ah mãe, então você é daquelas que precisa dormir pouco, viu? E eu tenho que dormir mais, senão não funciona Ah, eu tenho que dormir umas seis, sete horas por noite, senão... Mas o da horta do senhor lá deu certo, então... Deu, o calcário deu certo, é Mas a minha horta, não sei se você viu o filme inteiro, é pra deixar largado mesmo, sabe? Porque não dá tempo de eu ficar cuidando direto igual vocês, né? Então eu deixo as coisas amontoar Aí quando eu chego lá eu como o que tem E sempre tem Sempre tem alguma coisinha Não tem couve, mas tem hora por nove, tem taioba, né? Aquele tomatinho dá largado lá Deu bastante? Deu, nossa, deu muito E tá dando, agora não vai parar mais, né? É, mas agora tá secado o pé, né? É E aí eu vou jogando pra roda assim, pra fora da horta, porque... Também dá, agora parou as galinhas de ir lá em casa Porque galinha é tentado, né? A galinha tava com tudo, né? Eu já vi lugar que o rato come aquele tomatinho E aí eu não sei se Siriema come, Jacu come Mas lá em casa tá deixando em paz Tá bom É que agora tem mais outras frutinhas pra comer, né? É, agora tá tendo, é Você vai pegar os últimos restinhos de esterco que tem aí, né Margarida? É Não, nós vamos ter que ir buscar esterco Não, mas ali tem um tantinho do lado da casa Ah, é dele? O meu é ali, aí eu coloquei as coisas em cima, ó Você quer ir buscar esterco agora em algum lugar? Não, mas não, eu não pego lá, é lá no Seu João Onde que é? Lá no Machado Quer ir lá? Vamos lá Só que tem que esperar secar Ah, tem que esperar secar Porque tá moiado aí E lá é meio úmido mesmo, né? O Seu João montou perto da mangueira Aí se não der um ziz de sol não tem jeito de pegar Mas ele não montou o de dentro ali que tira o leite dentro do mangueiro? Não tem esterco lá seco? Não tem, eu misturo tudo, né? É, então complicado Ah, então ele limpa a mangueira e já montou pra fora da mangueira Pra fora, aí eu sei onde é o que tu faz Aí tem o que fica, ele separa o verde e o seco, mas aí tá muito moiado por causa da chuva arada Tá muito, né? Mas tem que dar, se der uns três dias de sol Dá pra arriscar e pegar Aí dá pra pegar E aí como é que você faz? Você vai com seu Tarcisa lá de carro? Aí vai eu, seu Tarcisa, a Maria e a irmã A sua irmã? É, ela sempre tá ajudando nós Aí nós vai lá e junta e depois deixa lá e paga o caminhão pra pegar Ah, vocês juntam e depois paga o caminhão pra ele... porque é muito É muito, não dá no carro, não dá pra trazer, né? Então eu tava pensando em fazer a cobertura aqui, mas... Adubar por cobertura hoje, agora? Não, eu tava pensando em fazer a cobertura Ah, aquilo pra uma estufinha É, uma estufa Mas vale a pena, Margarida Você sabe, você faz uma parte só, né? Pelo menos pro alface, né? O tomate também gosta de ambiente controlado, né? Porque ele não gosta de chuva arada demais Coentro não dá nada agora? O coentro agora é plantar e a cresce da semente Falar nisso, você não tem aquele coentro que você planta ele e não acaba mais? Aquilo que dá folha igual a babosa? Mais ou menos? Tem Você tem dele também? Ah, você tem Tem E ele tem uns dois ou três tipos desse que não acaba, sabe? Vou ver se eu trago pra você alguma muda dele depois Então eu tenho desse um que dá folhinha e desse cozinho que é folha igual a babosa Sei Esses outros eu não conheço não Tem mais, tem mais tipo, é O pessoal do norte chama de chicória aquilo, você acredita? O coentro, esse de folha que parece babosa Chicória Nada a ver Ele é gostosinho, é né? Eu adoro ele Eu adoro ele Mas muda para as pessoas comprar ou você leva? Não, até agora não levei não Mas ou leva que o pessoal gosta margarida O pessoal gosta de ter em casa isso aí Faz mudinho e leva Porque aí você não acaba mais, né? O coentro Porque coentro é um negócio muito melindroso quando chove, né? Ele não gosta de chuvarada Ele não tem o outro que lá vai no lugar do outro, né? Porque é a mesma coisa do outro É a mesma coisa, eu acho até mais saboroso que o outro O cheiro dele é mesmo É mesmo, engraçado, né? E é outra planta, nada a ver É E aí Margarida, quer mostrar mais alguma coisa? É isso aí É isso aí É isso aí a Horta da Margarida Quer mandar um recado para os seus fãs, Margarida? Você tem muito fã, né? É sim, quero agradecer esse, muito obrigado Eu estou muito feliz que... E agradecer o senhor também, seu cheiro Ah, eu sou curioso mesmo Eu tenho o maior prazer de vir aqui, viu? Porque eu aprecio o trabalho de vocês e admiro Assim, gostaria que tivesse mais gente igual vocês Fazendo a mesma coisa que vocês A gente ia comer melhor, sabe? E a própria pessoa que trabalha com isso tem mais saúde, né? É Porque você está usando o corpo, né? Você está no ar puro e tal Então é isso aí, Margarida Todo mundo está agradecido Eu agradeço muito a eles Manda um abraço para eles Tá bom Faz assim, galera, um abraço Aí Obrigado, Margarida De nada, obrigado, senhor, seu cheiro Até a próxima, né? Até a próxima A hora que tiver mais... O senhor... Chama eu Chama eu Eu perdi aqui o telefone do senhor Eu vou dar para você Eu dou de novo Aí a hora que estiver bonito mesmo Eu queria ligar para o senhor quando estava bonito Eu falei para o Tartinho Falei para o Tartinho Agora já saiu, né? É Eu sei que planta quer mostrar a boniteza, né? É Mas eu vou falar um negócio para você Para quem vende fora Isso aqui já é uma maravilha, sabe? Só ver esse tanto aqui de coisa É que não é muito para vender, né? É Mas, nossa, isso aqui uma família não consome, né? É, porque, né, para assim Para vender mesmo assim não é muito, né? Porque precisava de mais e... É O senhor vê que tem muita coisa que não dá para plantar O senhor planta aí, ó Eu quero plantar mais muitas coisas, mas não dá Já não tem espaço Porque para cá eu resolvi plantar a rama A roça, né? É Mas tá certo, tem que ter um pedaço Mas tá bom Tem um pezinho de cada... É uma bagunça de cada coisa Uma baguncinha de cada coisa, é isso aí Valeu, Margarida Obrigado Obrigado, senhor Obrigado, Margarida Obrigado, Margarida